O Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, em Recife, foi inaugurado pelos jesuítas em 1935, antes mesmo da Basílica Santuário ser erguida no local das aparições em Portugal. Todos os anos, fiéis da Arquidiocese de Olinda e Recife lotam o santuário no dia 13 de maio para reverenciar a Virgem de Fátima, que apareceu a três crianças no ano de 1917, pedindo orações pela paz no mundo. Na missa presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, o pedido foi renovado. Eu estive aqui nesse Santuário de Nossa Senhora de Fátima, junto ao Colégio Nóbrega, celebrando o encerramento da festa de Nossa Senhora de Fátima. Na verdade, vivi uma experiência de piedade popular, um banho de povo, um banho de Deus, um banho de piedade e devoção à Nossa Senhora. E Nossa Senhora nos ensina a rezar o texto. Em Fátima, ela pede oração. E o texto é a oração dos simples, é a oração dos idosos, é a oração das crianças, é a oração de todos. Você que me escuta, me acompanha nesse momento, reze o texto, oração dos simples que, com Maria, toca o coração de Deus. A missa reuniu no presbitério o reitor do Santuário, Padre Antônio Mota, o reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Padre Pedro Rubens, e o amazonense, Padre Edmilton, mestrando em teologia no Recife. Nas demonstrações de fé, transpareciam também o amor à mãe, que há 107 anos deixou em Fátima, uma mensagem que permanece atual. Conversão, oração e paz. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.